E o MIL tem assinalado essa data, para nós é muito cara, obviamente que um movimento como este, que é um movimento que, como se denota pelo nome, defende a convergência lusófona, ou seja, o reforço dos laços entre os países lusófonos a todos os níveis, no plano cultural desde nós, mas também no plano social, económico e político, obviamente que para nós a Cplp é uma entidade que nos merece todo o apoio. Aliás, já o discutimos publicamente nessa série de debates. A Cplp foi um projeto muito inspirado no ideário da Cristina Silva, que é também a figura que mais inspira este movimento cultural e cívico. Reconhecemos que a Cplp está muito aquém do sonho da Cristina Silva, do seu legado, está muito aquém ainda de ser a expressão de uma verdadeira comunidade lusófona que ainda não existe realmente, mas se, para alguns, isso é razão para uma crítica completamente destrutiva e é, em alguns casos, até razão para abandonar este projeto, para nós, ao contrário, isso é uma razão acrescida para apostarmos mais na Cplp. No anterior debate, nomeadamente, discutiu-se até que ponto a Cplp tinha sido criada demasiado cedo. Enfim, essa discussão, em última instância, será uma discussão um pouco fútil. Não se pode reescrever a história. A Cplp foi criada em 1996. Eu, aliás, escrevi no último número da revista, da nossa revista da Nova Águia, que também tem esse tema, Fernando Pessoa, a minha de Pátria Língua Portuguesa, nos 15 anos da Cplp. Eu próprio escrevi no texto publicado neste número, que tenha sido criada cedo ou tarde, a Cplp, certamente, que era inevitável. Mais cedo ou mais tarde, tinha que ser criada. Exatamente porque era a consagração jurídica e política de uma comunidade existente no terreno, de uma comunidade afetiva entre todos os lusofalantes. Porventura, não teria sido possível ter sido criada mais cedo, em virtude dos acontecimentos históricos que antecederam ao 25 de Abril, e também aqueles que sucederam ao 25 de Abril, com a despolonização. Temos falado também sobre isso, sobre os ressentimentos que existiram, sobre as feridas históricas, que necessariamente demoram sempre mais tempo a cicatrizarem-se, no mínimo um espaço de uma ou duas gerações. Ora, precisamente, estamos a chegar à altura de virar essa página, de pôr de lado, de vez, todas essas feridas históricas, todos esses ressentimentos, e, de uma forma agora mais consequente, dar passos no sentido da constituição de uma verdadeira comunidade lusófoba. De resto, tem sido esse o grande móvel deste movimento cultural e cívico. Quando nós, eu também já o disse muitas vezes, várias vezes publicamente, quando nós lançámos este projeto, este movimento cultural e cívico, houve alguém que escreveu que o que nós estávamos a procurar fazer era criar a Cplp por baixo, entenda-se, a criar a Cplp ao nível das consciências, ao nível da sociedade civil. E, de facto, assim é, porque se não houver a montante, ao nível da sociedade civil, esse sentido de uma consciência lusófona, de uma cidadania lusófona, obviamente que, pois, no plano político-institucional, as entidades que se criem, por mais boa vontade que haja, impomos isso em causa, não terão raízes sólidas. Só havendo, como eu disse, a montante, esse sentido de uma cidadania lusófona, é que depois, mais naturalmente, se criarão entidades que, nesse plano político-institucional, então, sim, terão raízes realmente sólidas. E, portanto, é esse trabalho que nós estamos a fazer, mais no plano cultural e cívico, da criação de uma consciência lusófona, de uma cidadania lusófona, difundindo essas grandes figuras da nossa cultura, como, muito em particular, Agostinho da Silva, que, de facto, foi o grande configurador de uma comunidade lusófona ainda a construir. E é esse trabalho que, como sabem, temos feito, através de muitas propostas, de muitos debates, de iniciativas que regularmente promovemos. Relembro, por exemplo, relembro, uma vez mais, a recolha de livros para Timor-Leste, que hoje mesmo vamos concretizar. E daí também este ciclo de debates sobre, precisamente, os 15 anos da CTLP. Hoje, como foi anunciado, o enfoque será a cooperação lusófona no ensino, que é um dos temas mais estruturantes desta questão da comunidade lusófona. O Agostinho da Silva, como estarão lembrados, até porque ele defendeu isso em vida, tinha uma proposta que lhe era muito cara, uma das propostas mais emblemáticas que ele em vida fez, que foi a proposta do passaporte lusófono. A ideia de que todos os lusofolantes teriam a possibilidade de uma livre circulação em todo o espaço da lusófonia. Para além disso, esse passaporte seria a consagração jurídica, exatamente, da cidadania lusófona. Nós temos consciência que essa medida, em particular, que é também uma das medidas mais emblemáticas do NIL, não é uma medida execuível no imediato, porque os diversos países da CTLP, nomeadamente Portugal, estão obrigados por outro tipo de acordos, por exemplo, Portugal tem acordos estabelecidos no âmbito europeu, os acordos Schengen, que obviamente, à partida, impedem essa livre circulação em todo o espaço da lusófonia, mas, como também temos defendido, poder-se-iam dar passos mais prudentes, mas que fossem nesse sentido. E um dos passos que se poderia dar, e que tem muito a ver com a temática que hoje iremos discutir, seria promover a circulação de estudantes e professores no espaço da lusófonia. Uma espécie de programa Erasmus à escala lusófona. Como vocês sabem, o âmbito da União Europeia é esse programa Erasmus, que exatamente visa promover a circulação de estudantes no espaço europeu, ora, precisamente, nós defendemos que, no espaço da lusófonia, se poderia criar algo do género. Aliás, essa é uma medida que está expressamente enunciada na nossa declaração de princípios e objetivos. Nós até defendemos que esse programa deveria ter o nome de Agostinho da Silva. Obviamente não fazemos questão do nome, isso para nós é o menos importante. O importante é que se cria esse programa que se promova a livre circulação, não só de estudantes, como de professores. Até porque, como também o escrevemos muito recentemente, no comunicado que emitimos, são, a nosso ver, sobretudo os jovens, exatamente porque já estão menos coagidos com o peso histórico do passado e com tudo aquilo que aconteceu, que exatamente por isso estão mais libertos para dar passos mais consequentes neste caminho da convergência lusófona. E daí também, de facto, esta nossa insistência neste caminho. Sabemos que há vários entraves, nomeadamente ao reconhecimento dos diplomas entre os diversos países da Cplp. isso é uma questão que também nos preocupa e sobre a qual temos também tomado uma posição muito firme, no sentido de salvaguardadas as questões de qualidade, que obviamente temos isso bem presente. Achamos que há espaço para também nesse campo se darem passos no sentido de um progressivo reconhecimento dos graus académicos entre as diversas instituições dos diversos países da Cplp. Em suma, enfim, é isto que hoje queremos aqui discutir. Temos na mesa pessoas particularmente qualificadas para se pronunciarem sobre esta temática. Como sempre, será um debate aberto, depois os presentes poderão também intervir, colocar questões aos elementos da mesa, lançar propostas. Como sempre, este debate está a ser gravado e será depois colocado nas nossas plataformas da internet, no portal, no site, no blog, no Facebook, por aí fora, de modo a que ele possa depois ser visionado pela nossa comunidade. Como sabem, excede já uns 5 milhares de pessoas em todo o espaço da lusofonia. Não apenas, repito, não está sendo um espaço político-institucional da Cplp, já que este movimento, e isso tem muito a ver com este ideário agostiniano, para além dos 8 países da Cplp, abrange regiões que, a nosso ver, fazem parte da comunidade lusófona. A Galiza, Macau, Boa, Malacca, enfim, uma série de regiões que, a nosso ver, fazem parte da comunidade lusófona e também por isso estão representadas, devidamente representadas, nos nossos órgãos. Obviamente que era impossível, humanamente impossível, ter essas pessoas neste nosso espaço, são pessoas que vivem em todo o espaço da lusofonia, e exatamente gravando estas sessões é a forma de depois todas essas pessoas poderem acompanhar os debates que nós promovemos. Então, passaria a palavra aos restantes elementos da mesa, em primeiro lugar, o assessor político-diplomático do secretário-executivo da Cplp, o engenheiro Domingos Simões Pereira, com muita pena dele não pode estar presente, mas que se fez apresentar para, enfim, uma primeira tomada de posição, não sobre esta temática em particular, mas, desde logo, foi esse o correto, falar sobre os 15 anos da Cplp, fazer um pouco de balanço deste percurso, em que medida, ao longo destes 15 anos, a Cplp, enfim, já deu alguns passos e, sobretudo, os passos que, no imediato, pode ainda dar, no sentido da consolidação deste projeto. Obrigado. Eu comecei por me apresentar, eu sou Mário Géssimo Constantino, de nacionalidade de São Goelano, gostei efetivamente a trabalhar no secretariado executivo, sou diplomata de formação, estou trabalhando no secretariado executivo como assessor do secretariado executivo. eu venho hoje aqui, enfim, a representar a CPLP, mas a bocado dizia aqui às senhoras da Universidade de Ávora, que muito provavelmente não serei eu a melhor pessoa para estar aqui a falar sobre os desafios que se alcançam à cooperação entre as diferentes instituições, as instituições académicas do ensino superior e de investigação nos quais se resolvem. E depois de ter ouvido a intervenção da senhora da Belize, ainda mais fiquei convencido de que não sou efetivamente a melhor condição de falar sobre os desafios que se colocam ao problema da língua, ao problema da cooperação, em torno da língua. De qualquer forma, eu trazia uma cábula, portanto, ela já está toda repiscada, porque efetivamente a cábula também já não serve. Mas eu começaria por dizer que eu estou muito... É para nós uma grande honra estar aqui neste evento. E gostaria muito sinceramente de agradecer a iniciativa do movimento, o movimento internacional dos óbitos, pois nós estamos convencidos que este tipo de iniciativas, elas são de louvar, elas são de louvar, e nós consideramos que é muito oportuna. E é muito oportuna por duas razões fundamentais, entre outras. Primeiro porque vai abordar questões de grande relevância para os objetivos da CPP, como são, entre outras, a cooperação entre diferentes áreas de saber, áreas que, para além de promover a língua portuguesa, reforçam a amizade e a aproximação cultural dos nossos povos, e contribuem para o desenvolvimento sustentável e progresso dos nossos países. E segundo porque, em certa medida, serve de contribuição para os 15 anos da CPP. Ora, hoje é muito comum nós dizermos que a CPP é incontornável nos nossos países, portanto, é uma realidade incontornável nos nossos países. Portanto, ela está a CPP, como nós dizemos, tem três vetores principais. Portanto, temos o primeiro vetor, que é o vetor de cooperação político-diplomática, entre os países que fazem parte dos Estados Unidos da CPP. Temos o vetor de cooperação, e aqui é muito importante porque nós temos dois elementos que são fundamentais para a promoção e defusão da língua portuguesa e da língua e cultura portuguesa. E esses dois instrumentos que nós consideramos importantes são, por um lado, as reuniões ministriais dos ministros que se ocupam do ensino, e por outro, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Portanto, este Instituto de Língua Portuguesa está assediado na cidade de Praia, em Cabo Verde. Portanto, é o principal instrumento da CPP, em matéria de difusão, e o professor de língua portuguesa. Portanto, eventualmente, alguém desse Instituto, se eventualmente pudesse cá estar, estou convencido que seria uma grande valência para o debate que os senhores vão ter hoje em torno de uma cooperação. Se me permite o parênteses, nós conhecemos, pessoalmente, o Presidente do Instituto, o Gilberto Antônio, exatamente. É uma pessoa que, o Gilberto Antônio, colabora connosco há muito tempo. O que é, efetivamente, um instrumento adequado para este tipo de desafios, em matéria de produção, como é o Instituto Internacional de Língua Portuguesa. E o outro, como dizia eu, são as reuniões ministriais, porque nós temos como mecanismo reuniões ministriais, ministriais nas diferentes áreas governativas, desde a Justiça e a Educação, e, portanto, nestas reuniões ministriais da Educação, os ministros em carregos da Educação, são tratados imensas coisas, incluindo a cooperação na matéria de ensino, na matéria de certificação de diplomas, a flexibilidade que falava, a mobilidade dos professores, a cooperação entre docentes e docentes, enfim, todas essas temáticas são vistas no quadro dessas reuniões ministriais, de formas que são questões muito atuais na Cplp, são questões muito... que a Cplp segue, com o secretário-executivo, segue com muita atenção. Mas dizia que, além destes dois vetores, portanto, o político-diplomático e a cooperação, nós temos o outro, que é a difusão e a produção de língua portuguesa, sobre o qual já estive aqui a demorçar. Portanto, poderíamos concluir que estas são as áreas em que os Estados-membros interagem entre si, mas, eu não sei entender, a Cplp é um espaço que vai para além desta ligação formal entre os Estados. Portanto, é um espaço que é muito aberto à sociedade civil e isto é uma prova, portanto, esta reunião é uma prova do espaço que existe na Cplp para que as iniciativas da sociedade civil possam, cada vez mais, ganhar o seu espaço. Hoje, estamos aqui a verificar uma iniciativa do movimento internacional Sovno, mas duas, três semanas atrás, houve outras iniciativas, por exemplo, a iniciativa também nas áreas ligadas à cooperação entre instituições de ensino. E aqui é preciso realçar que há muita coisa feita, neste se quiser, na matéria de cooperação entre as instituições universitárias e as instituições do Instituto de Recife. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da cooperação que existe entre as universidades angolenas e as universidades portuguesas. Estou-me a lembrar da cooperação que existe entre a Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Guiné-Bissau. Enfim, há enormes, há imensas iniciativas e o que provavelmente seja interessante é, eventualmente, não só aprofundar, mas coordenar essas iniciativas e torná-las mais visíveis, da forma que os seus resultados também possam ser conhecidos. Ora, enfim, não me parece que seja uma boa ideia de nós estarmos a fazer hoje uma reta perspectiva de que foram as 15 anos, não sei o que é, portanto, isto é um desafio enorme, porque temos de boa altura para o fazer. Mas gostava de dizer dois aspectos, de fazer duas notas sobre esta questão dos 15 anos, do muito que já terá sido feito em matéria de... Portanto, um espaço filosófico, como é geralmente chamado. Ora, a CPLP, além destes três vetores que aqui estive a tentar abordar, tem também o espaço que é... que é conferido, que é cometido à sociedade civil, mas... diríamos que a CPLP não se esgota apenas na promoção e difusão da língua portuguesa. Portanto, há objetivos da CPLP que estão muito ligados aos princípios da própria CPLP. Esses princípios são vários. Podemos destacar, por exemplo, o princípio da solidariedade, o princípio da permíncia do... o princípio da igualdade do Estado, o princípio do respeito dos direitos humanos. São uma série de princípios sobre os quais há programas muito concretos que a CPLP têm estado em desenvolvimento. E aqui eu chamaria a atenção apenas para o aspecto do aspecto da solidariedade. Ora, este princípio da solidariedade é fundamental no espaço da CPLP. E a prova mais evidente disto é a contribuição que a CPLP em si dá para que, por exemplo, hoje nós tenhamos processos de consolidação de paz e de desenvolvimento na Guiné-Bissau. Como se sabe, a Guiné-Bissau durante muito tempo esteve numa situação terrível. Golpes de Estado, falta de democracia, instabilidade política, problemas de reconciliação nacional. E é graças à intervenção dos países da CPLP, da CPLP em si e dos países bilateralmente, e aí nós relevamos, por exemplo, a participação da da Guiné-Bissau, a participação de Portugal, do Brasil, que tem permitido alguma estabilidade na Guiné-Bissau. Portanto, a Guiné-Bissau hoje é um país que se poderá dizer que havia ano, um país que está perfeitamente inserido na comunidade internacional, e tem estado a recuperar, portanto, muito da sua capacidade institucional, e tudo isso graças ao engajamento da CPLP. Portanto, a CPLP hoje, como dizia, é uma grandidade incontornável, é uma... diríamos que é um sujeito também de direito internacional. Nessa qualidade ela participa nas Nações Unidas, participa em organizações finais, há bem pouco tempo, e há imensas resoluções de Conselho de Segurança, resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, que conferem esse estatuto. Portanto, isto é realmente um elemento de realçar, pois isto resulta um bocadinho no esforço da participação e do engajamento dos Estados com os diferentes Estados da CPLP, para que hoje nós possamos dizer que a CPLP é, evidentemente, uma realidade considerada a controlada nas nossas sociedades. Obviamente, pelo que eu vou estar aqui durante o debate, provavelmente algumas questões a poderá ocupar e eu estou a expor, para podermos manter uma ou outra questão de poder colaborar no debate, com quem se fossem atrativos. Não ia monopolizar cada palavra porque a outros observadores, mas gostava de deixar uma nota de encorajamento ao movimento internacional do uso. E essa nota de encorajamento é para que, não estou certo, que este movimento tenha o estatuto do observador consultivo. Se não o tiver, portanto, a nota de encorajamento é para que tenha, para que requer esse estatuto. Portanto, não. Porque é fundamental, porque é por via desse estatuto que ele vai poder interagir com outras organizações que já o têm. A Fundação Gouben, com a Universidade Internacional, a Universidade Portuguesa, apenas dois exemplos. Outro, a Faculdade de Direito de Lisboa está a querer. Temos apenas, diríamos, uma inibição com a vista dos estatutos. Porque essas são instituições que nós consideramos públicas, senão a sociedade civil. Portanto, é necessário mexer nos estatutos por forma a podê-los apundar. Mas, sem dúvida que, tendo o estatuto consultivo, é mais fácil interagir e, enfim, partilhar experiências, colaborar com todos os outros sujeitos, com todos os outros membros observadores consultores da CQP, que têm estado a dar uma contribuição de grande valia ao próprio projeto da CQP, incluindo nesta questão que o seu Presidente, na sua intervenção interdutória falou, que é a questão da circulação de pessoas e mais pelo espaço público. Portanto, existem diferentes acordos. Esta questão da circulação de pessoas, nós temos roguladas num conjunto de acordos que chamamos de Acordos de Brasília. Portanto, todos esses acordos, e são uma série deles, têm a ver com a contribuição de vistos para estudantes, para recombatas, para pessoas que vão investir nos diferentes países, todos esses acordos estão praticamente ratificados por todos os países membros, salvo um ou outro, de formas que são áreas em que a sociedade civil também se vê. Não é? Portanto... É, efetivamente, uma razão que eu conheço para que o Movimento Internacional de Sanfonia requer esse estatuto e estou convencido de que... Vamos juntos fazer lembranças. O meu também foi registrado materialmente no dia 15 de outubro de 2010, portanto há poucos meses de vida, mas há só tempo. Em todo o caso, ainda não tendo esse estatuto, nós temos já protocolos com entidades que têm já esse estatuto. Nós estamos oferecendo já protocolos com a Amnistia, com a Academia Lídera do Acredito, que vai ser um observador muito importante, vai ser integrado. Portanto, temos já essa relação muito direta, não só com a Cplp, mas com várias entidades, de uma forma ou outra, estão integradas nos diversos órgãos da Cplp. Portanto, eu termino dizendo que realmente estamos muito honrados de participar nesta pequena reunião. Para mim é muito simpático, confesso, porque estou habituado a participar em reuniões. Tenho uma experiência, porém, das Nações Unidas. Estou muito habituado a participar em reuniões em que se tem que estar a habituar em inglês, francês, e que é muito mais fácil, o que mais se corre, estamos a habituar em português. Entendemos muito melhor e, enfim, diríamos que a mensagem passa de forma mais rápida. Muito obrigado. Passaria, então, a palavra à doutora Maria Deus Manso, que é professora do Senado de Ebra, integra também o nosso Conselho Consultivo e é a pessoa, queria dizer-o publicamente, a pessoa que teve a ideia para este debate e que, enfim, promoveu muitos dos contactos. Portanto, se nós estamos aqui hoje neste debate, é muito graças à sugestão, ao empenho, ao entusiasmo da professora Maria Deus Manso. Obrigada. Boa tarde a todos. E começo por agradecer, em primeiro lugar, a receptividade que mereceu o tema por parte do MIL, embora faça parte do nosso Conselho Consultivo, mas se os coordenadores não entendessem que era uma boa ideia, nós estaríamos aqui. Por outro lado, também agradecer ao público, sem público também não teríamos certamente, ou não teríamos mesmo entusiasmo que vai ter, aquilo que a nossa conferencista principal irá a dizer a doutora Sandra, que já é a nossa orientana de doutoramento na Universidade de Évora, no curso de Ciência Política e Relações Internacionais. E também ao doutor Mário Constantino, que certamente a sua presença muito engrandeceu, e vai agradecer, portanto, o debate, e sobretudo pelas informações úteis que foi aqui transmitido. De facto, eu não tenho, e temos começado a dizer, e é importante sabermos a nossa formação, para vermos até que ponto estamos ou não empenhados e que conhecemos ou não também, pela nossa experiência, destas realidades. Porque elas não são tão teóricas, mas penso que resultam, sobretudo, do convívio diário com alunos que vêm dos países lusófonos e eu, por sua vez também, atendendo a profissão de professora, circulando por esta lusófonia ou pela Cplp, tenho-me também debatido com alguns problemas e vou conhecendo, digamos assim, alguns problemas. Portanto, aquilo que eu vou dizer não faz parte de nenhum artigo escrito, de nenhuma teorização, mas é sobretudo fruto da experiência e até da experiência da própria universidade à qual eu pertenço, a Universidade de Évora. Por vezes queremos fazer cooperação com os espaços, os países da lusófonia e não sabemos muito bem como proceder e arranjar, sobretudo, aspectos financeiros que permitam essa mesma cooperação. No entanto, eu, como costumo dizer, sou uma lusófona e este gosto pela lusófonia e esta necessidade de desenvolver estas relações entre os países que fazem parte da Cplp resulta porque eu tenho trabalhado ao longo da minha vida académica, sobretudo o que foi a construção do Império Português ou como ele se foi construindo, mas sobretudo aquilo que resultou desses 500 anos de fixação de Portugal no mundo. Compreendemos como se foi construindo, mas agora ao mesmo tempo também percebemos a diversidade. Sem qualquer ideia, já não veio propósito e nem faz qualquer sentido de qualquer comunização, mas respeitar as diferenças, a diversidade que existe, mas pensar sempre numa possibilidade de cooperação e eu vivo mais neste domínio que aqui me traz cooperação a nível do ensino superior, sobretudo, e também a nível da investigação. E como eu estava a dizer, na universidade de qual eu pertenço, temos alguns alunos que vêm do espaço lusófono e são muitos os alunos que por vezes se debatem com dificuldades. Ou porque os governos dos seus países não atribuem bolsas, porque sabemos que um dos problemas graves para se implementar esta cooperação lusófona passa efetivamente porque não há, digamos, uma fundação ou uma instituição que possa atribuir bolsas para além dos países, isto é, como temos um programa Erasmo que o dinheiro vem e os alunos se candidatam e conseguem movimentar-se e por vezes temos graves problemas, enfim, a resolver alunos que não acabam os seus cursos porque não têm efetivamente como ficar em Portugal. Mas eu também não quero só olhar e ver esta cooperação no sentido dos alunos que possam ouvir dos países que pertencem à CPLP para Portugal, mas também vermos o contrário, isto é, alunos portugueses que efetivamente possam ir estudar e que os centros também possam ir estudar ou investigar e colaborar, lecionar em universidades que fazem parte, que compõem estes países. Porque tem havido e há bastante cooperação, mas se nós formos ver a nossa cooperação, aquela cooperação, e penso que não havendo nenhum estudo concreto, mas nós sabemos com os países que mais se vai cooperando e colaborando, que é sobretudo Portugal e Brasil, dentro destes conjuntos, não significa que não haja, em um caso concreto com a Universidade de Évora, temos tido bastante cooperação com a Angola, sobretudo com a Augusto Neto, e ultimamente tem havido até grande dinamismo nessa cooperação, mas a experiência também me diz que vem sobretudo ou resulta sobretudo de vontades pessoais, de contactos pessoais, e não que tenhamos um organismo até dentro das universidades que esteja a tutelar, e por isso é que as coisas por vezes fracassam, não têm a continuidade porque a relação pessoal termina e por vezes a cooperação também termina, e isto tem sido um pouco a minha experiência, porque vezes há mudança de leitores, mudança de decanos, e a cooperação não percebe. E era sobretudo isso que nós deveríamos evitar, e por isso é que era urgente, dentro da Cplp, nós termos um gabinete, um organismo que tutelasse longe dos interesses individuais de cada universidade, e também de cada curso, definirem-se prioridades, sabemos que há prioridades, sabemos que há áreas científicas que interessam desenvolver mais do que as outras, mas também não podemos ser tão redutores, pensarmos só na economia, na parte das ciências e deixarmos de lado as ciências humanas, com certeza que isso também não poderia ser feito, mas estabelecer, digamos assim, essas prioridades. Eu não digo que não se tenha feito também em termos institucionais alguma coisa, claro, mas se a minha pouca experiência, ou aquilo que eu tenho observado, eu verifico, por exemplo, que o Brasil ocupa e lidera de alguma maneira esta cooperação, quer queramos quer não, talvez uma questão de riqueza, mas talvez também, penso eu, por uma questão de liderança no que dê respeito à língua portuguesa no mundo. E penso que hoje se fala, somos muitos aqueles que falamos de português, sem dúvida, mas sabemos que o português padrão brasileiro é mais falado, e não é com pouca frequência que de vez em quando encontramos concursos para universidades, tanto nos Estados Unidos da América, falo até no caso de Macau, em que por vezes se pede professores do padrão brasileiro, não padrão português. Isto acontece e as autoridades portuguesas nem sempre tomam as devidas precauções e alertam para que isto não aconteça, portanto não poderá haver discriminação e nunca se poderia, digamos assim, fazer isto. Mas estava eu a dizer, tem-se feito alguma coisa, mas nós, nas universidades, quase não temos conhecimento do que vai sendo assinado. Eu própria já mandei o e-mail para a CPLP, gostando de saber, já há dois, três anos, qual era o programa de cooperação para poder envolver, nunca obtive resposta. E até na própria página da CPLP também não temos muita informação, porque eu gostaria imenso de colaborar, colaborar muito com o Brasil, também já com o Rogostinho Neto, mas gostaria que a cooperação não estivesse pelas relações que eu tenho, mas que pudesse ser aberta a outros alunos, aos meus alunos também que quisessem ir e outros alunos, portanto, estes espaços que pudessem vir. Por exemplo, e podemos falar aqui no papel de grande liderança que o Brasil tem tido, foi o caso da criação da Unilab, desta universidade para a lusofonia. Eu penso que a divulgação chegou tarde. Se perguntarmos até na grande maioria das universidades, não sei se todos temos conhecimento do que é esta universidade. E se quisermos até saber o que é que tem feito a universidade, também não temos muita informação. Também já sei de pessoas que até têm entrado em contato com esta universidade e não obtêm grande resposta por parte da Unilab. Isso, vendo os princípios que levaram à criação desta universidade, é uma universidade aberta para a CPLP. Em que 50% dos alunos e dos docentes devem vir de um lado, 50% do Brasil, 50% da CPLP. Eu não sei se isso, por exemplo, está a ser cumprido, está a ser feito ou não. Mas se quisermos saber em promenor a política, digamos assim, do governo, que na altura o governo Lula, agora não o governo Lula, mas que sempre por detrás, como a universidade está a funcionar, de facto não sabemos. Por isso eu digo, são políticas muito isoladas e quase sempre nunca são bilaterais. acabam por ter só uma prioridade ou outra e nunca na sua globalidade. Este é um problema, quanto a mim, que deveria ser tutelado e coordenado para que houvesse essa isenção e informação e que permitisse ao maior número de pessoas poderem usufruir e dedicar-se, digamos assim, a essa cooperação. Falando e dando o exemplo no caso do programa Erasmo, que existe, sabemos que é muito limitado porque as verbas são muito poucas, há tributos, nós sabemos que não chega normalmente um aluno que queira ir para a Europa, só como o bolso Erasmo não consegue sobreviver, é verdade, mas tem e há um regulamento e anualmente há concursos abertos em que as pessoas podem candidatar e não podem ir todos, mas vão aqueles que estão em condições de ir, mas parece que dentro da Cplp também não temos nenhum programa equivalente ao Erasmo, é verdade, mas é para isso que nós estamos aqui a falar e é isso que nós gostaríamos de ver. Claro que todos nós perguntamos e de onde vem o dinheiro? E de onde vêm as condições financeiras? É verdade, num país ou num mundo em crise não é fácil conseguir-se. Mas penso que se houver uma vontade política e sabemos que tudo passa, não é só por uma vontade histórica ou por uma razão histórica que as coisas acontecem, tem que também haver uma vontade política e foi por isso precisamente que nós trazemos aqui, não somos só os únicos a falar na questão, porque há mais grupos e até dentro das universidades a falar nesta questão, tentar ver a forma de agilizar, construir esse gabinete, organizar um gabinete que conseguisse arranjar meio que permitisse a tal criação desse tal programa, que não se chamaria Erasmo, mas que seria similar ao programa Erasmo, que permitisse mobilidade de alunos e de docentes. Depois, isto é essencialmente esta a minha ideia que me conduziu, digamos assim, ao debate. Depois foi ouvido aqui aquilo que o doutor Mário foi dizendo, sem dúvida nenhuma, importante, as observações que foi fazendo e falou-nos em todo o dinamismo que a CPLP tem tido. Penso que sim que é fundamental e louvo a criação da CPLP, mas parece-me, e se eu tenho, e agora dou a conta aquilo que eu estava a dizer, que me reafirmar, acho que este dinamismo ou esta atividade que tem tido noutras áreas, penso que no ensino superior, quanto para mim, se existe, não está visível. Parece, tenho um pouco esta ideia. E, portanto, era nesse sentido que se deveria, digamos assim, apostar. Nós temos instituições que têm, em Portugal, e aqui temos também que as louvar, e que têm trabalhado até com as universidades, mas que depois também ou não têm continuidade dos programas ou não se atingem os objetivos propostos. E está ali uma pessoa de timor que sabe perfeitamente aquilo que eu estou agora a falar na questão da FUP, a Fundação das Universidades Portuguesas, que tem tido a seu cargo, por exemplo, a cooperação que se faz com timor. E foi um programa que começou no tempo do Engenheiro Guterres, quando ele era Primeiro-Ministro, pensou que eram 500 alunos, não é, ou mais, que deveriam vir. Não vieram todos, vieram para aí uns 200 alunos, e fracassou. O programa, posso dizer que eu tive desde o início deste programa, fracassou. O FUP continua com o seu programa de cooperação. Têm vindo alguns alunos, não já para o primeiro ciclo, mas apostam sobretudo no segundo e terceiro ciclo. Mas repare, estamos a falar, uma, que é a Fundação das Universidades Portuguesas, a trabalhar só especificamente com timor. Porquê esta política só FUP com timor? Porquê não pelos outros países da CPLP? Temos o Instituto de Cáboros também, que tem alguma política, mas não me parece que esteja, por exemplo, ou pelo menos não é visível, que esteja em colaboração com o FUP, com a CPLP, com as universidades. Há, efetivamente, organismos que trabalham e todos eles têm o mesmo lema ou a mesma vontade, mas depois, em termos práticos, isso não se verifica ou pelo menos não tem sido visível. E, portanto, era sobretudo neste sentido que eu acho que se deveria alertar, quanto para mim, e termino com esta ideia, é um pouco competitiva, mas é verdade, que se deveria alertar a CPLP para a necessidade dessa criação de um organismo que viesse a tutelar. Este projeto de cooperação, de mobilidade do centro e do centro dentro da CPLP. E, portanto, outras perguntas que ficarão, certamente, assisto agora, e dou aqui só este, termino mesmo, dando aqui este exemplo, e é o caso concreto da Universidade de Évora. A maior parte dos alunos que vêm do Brasil vêm com uma bolsa Santander, do Banco Santander. E eu já perguntei-me, mas porquê é que não pode ir alunos portugueses, ou da nossa Universidade, para o Brasil, com a mesma bolsa Santander? E a resposta foi, porque as contas da Universidade, ou com quem a Universidade trabalha diretamente é com o VES, e não é com Santander. Portanto, o Santander, neste caso, não disponibiliza a bolsa de pós-alunos portugueses. Pronto, isto é um exemplo de como a política, ou como as coisas são feitas. E, portanto, isto não deveria ser assim. Deveria ter um outro objetivo. A Universidade, sim, não vai estar a relacionar-se com um banco, só porque esse banco pode ou não pode profissionar uma bolsa. Mas, se assim é, é tão negocijo com o Santander, que daria também bolsas, por exemplo, para os alunos portugueses poderem ir para o Brasil. Isto é um pequeno exemplo, mas há mais. Portanto, é como as coisas estão muito dispersas e ficam à vontade, digamos, ao critério de cada Universidade, e assim, de facto, as coisas tornam-se muito mais difíceis de se resolver. Pronto, muito obrigada. Pronto, então agora, para terminar este debate, iremos ouvir então a Dra. Sandra Oliveira, como eu disse, doutoranda da Universidade de Édora, do curso de Ciência Política de Associações Internacionais, que está a fazer uma tese de doutoramento sobre a cooperação que nos ofre. E, pelos vistos, todos achamos que é um tema interessante, e até é tão interessante que, efetivamente, está a ser abordado numa tese de doutoramento. Como a cooperação tem sido feita, isto a nível da mobilidade do centro e de gente, e aquilo que é preciso, digamos assim, fazer. É sobre este tema que a Sandra nos irá agora falar. Boa tarde a todos, agradeço a vossa presença. Como a professora Maria Deusa acabou de dizer, a minha tese de doutoramento também no sentido dos programas de mobilidade e cooperação dentro do espaço lusófono. O que é que se tem feito até hoje? O que é que ainda se poderá fazer? Eu sou socióloga de formação, socióloga formada em Sociologia Económica pelo ISEG, pelo que, talvez por defeito académico, tenho uma perspectiva económica mais aguçada em certos e determinados pontos. O que me faz, por vezes, não digo criticar, mas não estar totalmente de acordo com algumas abordagens economicistas, porque uma coisa é ter uma perspectiva económica, outra coisa é ter uma visão puramente economicista do que é que é o espaço lusófono e do que é que é a cooperação no espaço lusófono. Como já aqui foi dito hoje, para mim o espaço lusófono, a fundação da Cplp, a sua origem, antes de mais, prende-se com solidariedade. E é aquilo que me faz trabalhar o espaço lusófono, é justamente isso, a solidariedade entre países lusófonos. Posso dizer-vos que a minha tese divide em dois grandes grupos, e esta investigação vai em dois grandes grupos. Uma vertente histórica, como não poderia deixar de ser, focando todo o nosso passado colonial, o que foi o império português, o que foi o papel das colónias, o que foi a história da universidade em Portugal e a história da universidade nas colónias, como é que este processo correu, o investimento que houve no ensino ou o que não houve, o que não foi feito, e abordo uma perspectiva que é abordada pela professora Selma da Universidade de Brasília, e que eu ouvi aqui hoje alguém tocar no assunto e que muito me agradou, que é a perspectiva transatlântica. Nós não olhamos para o espaço lusófono como os países lusófonos, como Portugal, a dita metrópole e as colónias. Não, o mar, o mar que nos uniu, aquela perspectiva do transatlântico, o olhar para o atelar do atlântico. A professora Selma tem uma investigação riquíssima sobre esse aspecto, em que eu decidi buscar também para a minha tese e para culminar então o capítulo de toda, digamos, da evolução histórica que nos une e que nos faz estar aqui e trabalhar para a lusófonia e o que é que é a lusófonia. Depois temos outro grande capítulo, que é então toda uma perspectiva económica sobre estas questões da cooperação, da mobilidade, como é que as universidades se deparam com este problema, o que fazer. Posso-vos dizer que a perspectiva central da minha tese, e mais uma vez renegando aquela visão economicista que eu por vezes encontro, é uma perspectiva sobre o capital humano. Para mim, pessoalmente, o grande potencial do espaço lusófono é o capital humano. E então temos que trabalhar sobre o capital humano e para o capital humano. Então todo este capítulo, digamos que económico, vai de encontro a nós tentarmos desenvolver programas de cooperação, de mobilidade, apostar na educação, ver a educação, especialmente o ensino superior, como um investimento no capital humano e não apenas como um custo. O capital humano, o investimento em capital humano, o investimento no ensino superior, é um investimento, efetivamente, que vai trazer retornos a médio e longo prazo. Não é apenas um custo. Este capítulo económico é um capítulo que assenta, como eu acabei de dizer, numa perspectiva sobre o capital humano, onde eu procuro e investigo todos os retornos possíveis para esse capital humano. Os retornos particulares que o capital humano recebe da sua formação superior e os retornos externos ao próprio indivíduo, as chamadas externalidades em economia, que se traduz nada mais nada menos numa coisa fundamental para mim e penso que para os demais, que é um desenvolvimento, um desenvolvimento sustentado e sustentável. Não seremos ingênuos ao ponto de pensar, quando falamos em espaço lusófono, em comunidades de países que falam a língua oficial portuguesa, que estamos a falar de um todo homogéneo, porque não estamos. A comunidade lusófona é disparo. Se temos uma cultura comum, se temos um tronco comum, algo que todos nós partilhamos, também temos algo que somos diferentes uns dos outros, como a professora Maria Deus dizia, que temos que respeitar e tolerar. E é evidente que as questões económicas distinguem-nos a todos nós, países do espaço lusófono, e tem que ser tratado com algum cuidado. Daí que a questão da concertação de políticas é muito importante. Nós queremos falar em ensino superior, em educação, no espaço lusófono, temos que falar em políticas concertadas. Porquê? Porque um dos desafios, e para não repetir todo o que já aqui foi dito pela Cplp, um dos grandes desafios da Cplp é combater a pobreza, é combater a desigualdade, é promover a equidade. A Cplp tem o feito, eu não sou das pessoas que pensa que a Cplp faz tudo mal e que podia ter feito muito mais, penso que não. A Cplp tem tido um trabalho importante, é uma instituição jovem, com todos os problemas dos jovens, está agora a dar os primeiros passos, estamos todos cá para trabalhar, para continuarmos a progredir e a crescer, e então em tentar encontrar soluções para resolver estas questões da pobreza, da desigualdade e promover a equidade. Uma das formas encontradas, sem dúvida, para promover esta equidade é, sem dúvida, a aposta na educação. Está cientificamente provado por alguns teóricos ligados às áreas económicas que existe uma relação direta, ou uma correlação, se quiser, entre a educação, os níveis de educação e o desenvolvimento económico de um país ou de uma região. Ora, é justamente isto que eu procuro quando vos venho aqui apresentar este trabalho. É tentar perceber até que ponto o ensino superior, a qualificação em capital humano, o investimento em capital humano, é passível de promover desenvolvimento regional e local. A grande ponte, digamos, entre estes dois grandes grupos do meu trabalho, faz através de um capítulo, justamente, a que ainda eu dei o nome, de Cplp, onde é contada toda a história da Cplp, o que a Cplp tem feito, o que se faz, atualmente, nestas questões de cooperação entre universidades do espaço lusófono. Penso que a Cplp pode funcionar como um motor, uma alavanca, para, efetivamente, arrancar-vos com esta construção deste espaço lusófono. Aliás, é mesmo o título da minha tese, será a cooperação e mobilidade entre universidades do espaço lusófono, a construção de um espaço de mobilidade, de cooperação para o capital humano. Isto é um espaço em constante construção, dinâmico, ativo. E, como tal, temos que maximizar os investimentos em educação. Já falámos aqui, evidentemente, que não é fácil. As questões financeiras são um dos handicapos, muitas vezes, a estas questões. Mas aí, também eu apresento uma proposta, que ela vale aquilo que vale, mas, provavelmente, também teríamos que tentar abordar as questões de recolher patrocínios, junto da banca, junto de empresas, junto de entidades, junto da indústria, que, efetivamente, pudessem colaborar para esta questão, para este investimento, para as universidades poderem apostar no seu capital humano. Para isso, era necessário, e eu também apresento esta sugestão, era necessário que existisse, como a professora Maria de Deus disse, um gabinete. Eu chamei, no meu trabalho, uma assessoria, se quiserem, que existisse na Cplp, devido à sua posição face aos organismos internacionais e devido à posição da Cplp face à agenda internacional, e a importância que tem face às agendas internacionais, que a Cplp chamasse a si essa assessoria. Uma assessoria em que poderiam ser delineadas políticas consertadas. Nós sabemos que as políticas públicas de ensino são diversas, nos diversos países da Cplp. Também elas são disparas e, por vezes, encontramos obstáculos. E, então, seria a Cplp a chamar a si essa assessoria, de forma que os representantes dos diversos países a termos uma política consertada para o ensino superior. Essa política consertada passaria por diversas estratégias. Tendo em conta o que já vos falei, dos diferentes estados económicos dos países da Cplp e da sua diversidade, teria de ser feito um estudo prévio e colmatar exatamente as necessidades de cada país e irmos por etapas. É evidente que isto não é algo que se faça em dois dias. É necessário montar toda uma rede, uma rede social que englobe todos os países do espaço lusófono. Somos um espaço descontínuo, em termos continentais. Estamos distantes uns dos outros. De maneira que esta questão de a rede, seja pelas novas tecnologias da informação, é importante aproximarmos para esta rede e depois trabalharmos então na forma de encontrarmos políticas consertadas para essas políticas serem seguidas para as diversas universidades do espaço lusófono. Como a professora Maria Deus ainda acabou de dizer, a questão não é apenas os alunos do espaço lusófono virem até nós, mas também nós irmos até os outros espaços lusófonos com alunos, com professores, com investigadores. Porquê? Aqui voltamos mais uma vez à questão do desenvolvimento sustentado e sustentável dos países do espaço lusófono. O nosso contributo. A ideia, como eu disse ainda há pouco, da CTLP, para mim, a primeira ideia que me vem à cabeça quando se fala em que é solidariedade. Cooperação, para mim, antes de mais, é partilha. Partilha de conhecimentos. Não só partilha de bens materiais, financeiros, mas partilha desse conhecimento, desse capital humano que nós temos, efetivamente, para partilhar. independentemente do circuito, ou do sentido de como o circuito se faz. Evidentemente que nós temos toda uma identidade linguística, uma identidade cultural que nos une, como já aqui foi dito também, há atuações a nível da política, da diplomacia, há atuações a nível da cooperação, e poderíamos pegar tudo o que já foi feito, e começar daí, então, preparando essa nova assessoria centrada, que, a meu ver, deveria estar centrada na CTLP, para privilegiar esta construção deste espaço lusófono ao nível do ensino superior. Sabemos também que é complexa esta questão, a nível logístico, a nível legislativo, os países que compõem a CPLP aderirão à CPLP de livre e espontânea vontade e absoluta liberdade de consciência, e, como tal, assim tem que se manter. As políticas concertadas têm que ser feitas com muito, muito cuidado, medindo cuidadosamente as necessidades de cada país, com os seus respectivos representantes, de forma a não haver atropelos e a haver a tal tolerância e a tal respeito pela diversidade que é este espaço lusófono e, no fundo, que é a riqueza deste espaço lusófono. Este espaço lusófono, como eu o entendo, é um espaço lusófono que tem tudo para se tornar um espaço robusto. E, quando eu digo isto, digo porquê? Porque esta tese de doutoramento, esta investigação está a ser feita no âmbito de doutoramento em relações internacionais, em que, como não poderia deixar de ser, a temática da globalização é uma temática que nos acompanhou ao longo da parte, digamos, académica, teórica das aulas curriculares deste doutoramento. E vários debates, várias temáticas foram abordadas sobre a globalização. E a construção do espaço da lusófonia urge, é urgente, neste espaço de globalização. Por uma questão de competitividade, por uma questão de qualidade, digamos, devida para o capital humano, para gerações vindouras. Foi aqui também já abordado, eu não poderia deixar de tocar nesta questão, quando falamos em criar na Cplp uma assessoria que planeasse, que fomentasse projetos, que fosse à procura de patrocínios, entre aspas, para termos a possibilidade de criar bolsas para fornecer aos alunos, aos professores, aos investigadores, aos não-docentes, e já lá vamos, que eu gostaria de focar neste aspecto, para existir esta mobilidade, para existir esta partilha, esta troca de conhecimentos. Gostaria de tocar neste aspecto dos não-docentes, porquê? Eu sou dirigente do Instituto Superior Técnico, acompanho estas questões da lusófonia de perto, e sinto que não são só os alunos, os professores, os investigadores, que têm vontade de participar nestas questões da mobilidade, da cooperação, como os nossos colegas não-docentes, mas que acompanham estes alunos, sentem vontade de participar. E aqui surge uma questão importante, não estamos já só a falar de formação, não estamos a falar de pós-graduações, estamos a falar de pós-formação, portanto, de formação contínua ao longo da vida, que é algo que é fundamental nos dias de hoje, por uma questão de competitividade neste mundo de hoje, face à globalização, urge cada vez mais que o capital humano seja qualificado, que se mantenha atualizado. E na Universidade, eu sinto isso no Instituto Superior Técnico, e penso que em Évora, das vezes que procedia à investigação, também senti isso, mesmo da parte dos não-docentes, há muita vontade. O programa Erasmus contempla que, efetivamente, os não-docentes também circulem pelos diversos países e vão promover, também, troca de partilha de conhecimentos da sua experiência profissional, de forma a enriquecer a instituição onde trabalham e para onde vão, efetivamente, proceder à troca de conhecimentos. Creio, e estou convicta, que mesmo no espaço lusófono, se existir, e se esta questão for contemplada, teremos muitos colaboradores que gostariam, também, de partilhar o seu conhecimento. E, sim, também poderíamos apostar noutra forma de valorização do capital humano lusófono através da formação ao longo da vida. Gostaria de terminar, apenas, lendo-vos uma... uns pequenos parágrafos que eu coloquei na parte da Cplp, na minha tese, e que, efetivamente, deixa, depois, então, a porta aberta para entrarmos na questão da investigação da parte económica, do desenvolvimento social e económico, do desenvolvimento sustentável no espaço lusófono, tendo por base este investimento, esta preocupação com o ensino superior. Às universidades lusófonas cabe o papel de trabalharem no sentido de inserirem o seu capital humano numa rede de cooperação internacional que vise o retorno desse investimento, nesse mesmo capital humano, no desenvolvimento regional com vista à atualização que o século XXI espera das instituições do ensino superior. Falar de cooperação entre universidades do espaço lusófono é, antes de mais, encontrar respostas para os desafios do século XXI. Cooperação entre universidades do espaço lusófono num plano transnacional e transcontinental afigura-se imprescindível no século XXI, pois a universidade é parte integrante da sociedade global e tem a sua quarta parte de responsabilidade na construção desta mesma sociedade. A cooperação entre universidades do espaço lusófono é um desafio ao capital humano. A resposta do capital humano das nossas universidades às diversidades do século XXI e à sociedade global passam, necessariamente, pelo envolvimento direto e pela colaboração da Cplp, com o ponto de vista a um desenvolvimento sustentado e sustentável em toda a comunidade lusófona. Muito bem, penso que está dado o mote para o debate. Arrumparam-se aqui uma série de questões, nomeadamente pela professora Maria de Deus Márcio, que pertinentemente lembrou a experiência da Unilab, que é uma experiência piloto e que, idealmente, consideraria esta comparação lusófona no ensino. Depois, também, a questão das bolsas, que, obviamente, é fundamental para que este intercâmbio de estudantes se possa fazer. E, portanto, vamos, então, dar a palavra aos presentes no sentido de apanhando algumas questões que foram levantadas ou enunciando outras. O Carlos Carreira, que é membro do nosso Conselho Constitutivo, é também um investigador, realizou há pouco tempo a sua dissertação de alteramento. Vai, vai. O Carlos Carreira, portanto, tens a palavra? muito bom tarde, eu não estava à espera quando o Renato Ipifani me instou a estar aqui hoje presente, eu nunca tinha estado presente em uma reunião, apesar de ter participado várias vezes informaticamente nas questões que são aqui levantadas, e quando foi posta em debate a questão da cooperação das universidades, eu, na altura, disse que qualquer coisa a mais, e ali estou a manter um pouco mais de calma. Acho que aquilo que nos une aqui é a questão do espaço filosófico e a questão que Agostinho da Silva, ao fim e ao cabo, nos ensinou, podemos dizer assim, a questão da própria filosofia. E nesse aspecto o enquadramento ideológico está definido, é o próprio programa do movimento. Acho é que, e era o meu ponto de reflexão, é que o movimento internacional dos ósseos faça aquilo que está aqui a passar hoje, tem, eventualmente, também criar vários compartimentos de discussão, porque acabamos neste momento, apesar de, como disseste, o movimento é recente, mas acaba por ter aqui um conjunto de polos de interesse que, eventualmente, é necessário aprofundar. não estava para falar, mas o facto desta ser a minha área também acaba por me fazer falar um bocadinho. Queria dar um abraço primeiro à nossa colega da Galiza, sou de Chaves, portanto, sou bem perto, conheço a história de Rosal e Lourenço e, portanto, é muito bem ter aqui a Galiza. No caso aqui da colega, eu sou originário de Economia, mas, entretanto, interrompi, fiz uma carreira militar onde tenho sido instrutor e dou uma cadeira de gestão de recursos financeiros e, no caso, acabo de estar relacionado também à lusófonia, dado o intercâmbio de alunos, nomeadamente na Val e, nomeadamente, no Sambique, nós temos tido no Instituto de Estrutura dos Militares quando eu leciono essa cadeira, entretanto, sou licenciado em Relações Internacionais, em Estudo, pós-graduado em Estudos Anulanos, portanto, conheço bem a história da Rainha Ginga, do rei do Paulo, e do que foi. Sou pós-graduado em mediação intercultural e a minha tese na altura de mestrado foi sobre comparações da Pública ao Desenvolvimento. Aquilo que me levanta mais interesse nesta questão e daí estar aqui também é a questão das ideologias, aquilo que está por trás na Ajuda Pública ao Desenvolvimento. Daí que, na minha dissertação de doutoramento, espero-te fazer em breve, é sobre Portugal e o meu império e, ao contrário do que aqui foi dito, há várias universidades neste momento a terem contacto com universidades nos órfãos que pertencem ao ISC, sou investigador do Centro de Públicos Públicos do ISC e do Instituto Oriente. Há realmente, e aí estou de acordo com a senhora professora, há uma falta de coordenação real. Não falámos aqui do IPAD, era importante falar aqui do IPAD, o IPAD de uma cooperação profundíssima, mas considero que a CPLP é o futuro e é através da CPLP e concordamos, deve haver um gabinete onde faça a gestão de todos estes interesses. Mas aquilo que me levava aqui não era dar a repetir a ideia da colega, a minha tese também vai por aí, era lançar aqui o resto mais uma vez. Penso, na linha de Agostinho da Silva, eventualmente à frente, acho que o futuro da CPLP não que seja contrariado na União Europeia, se tanto de pessoa de costas potés, braços a olhar para o infinito, mas por aí também um bocadinho, é o mar que nos une, ele diz que se pusermos um chapulinho de papel no pejo, ele não vai para cima, vai para baixo, está ali o Marmillan, pode-me ajudar, porque isto, apesar de neste momento, que está na Unidade de Controlo do Postério da GNDE, portanto, isso um bocadinho de mar também. Ele vai para baixo, ele vai para baixo, ele vai para baixo. E a importância do mar é grande, porque, estrategicamente, e também em minha área de investigação, as polícias ultramarinas, nomeadamente África, no geral, tinham perdido o seu interesse estratégico, mas há coisas de um ano os americanos formaram o África Com, um comando africano, e, portanto, o interesse estratégico é grande. Mas aquilo que eu queria dizer, para não me alongar muito, para não substituir a mesa, e foi a proposta que eu já fiz, acho que nós temos que caminhar neste intercâmbio de alunos. Eu fui responsável pela cadeira de análise política e económica do espaço lusófono na Universidade Internacional e numa cadeira de organizações internacionais de desenvolvimento, portanto, é a área que também me obriga a pensar um bocadinho sobre estes assuntos. Acho que, por mim, o que é o essencial e face àquilo que já aconteceu, que foi Moçambique que teve um trato para com o Manuel, acho que nós nos temos é que antecipar e temos que formar uma comunidade nossa com todos os países lusófones e os outros espaços que moralizam, como Macau, como Prefó, um espaço económico, esse é que é o futuro. E aí, em vez de eu dizer que se circulam alunos e se circulam investigadores, isso já está a acontecer ao nível de várias universidades. Isso já está a acontecer. Acho que há falta de população, nós não conhecemos os trabalhos dos outros, há muita gente a trabalhar nesta área mas que não se conhece e acho que eventualmente devia haver um polo de coordenação. Em Portugal, não falando mal, falando bem, mas nós somos todos desconhecidos porque há uma quantidade de setores da nossa vida nacional que necessitam de cooperação e necessitam de coordenação e neste momento é a mano, por exemplo, no que toca ao mar e para fora está a tentar fazer esse trabalho. Mas aqui, aquilo que eu pretendia e aquilo que eu queria dizer, seguindo um pouco a RTP África e aquilo que está a passar em Cabo Ferro, penso que é um dos países que está mais avançado neste aspecto, em que já há estágios para alunos que terminam aqui as suas licenciaturas e acabam por isto a já. Aquilo que eu pretendia era, independente desta formação, porque a qual Manuel se existe, porque é um país que se chama Inglaterra com uma visão estratégica importantíssima e que fez com que os alunos estudassem todos nas mesmas universidades e, portanto, a ideologia de subliminar a tudo aquilo ser a mesma, não falo em solidariedade, eu falo em irmandade. No Congresso de Estudos Africanos que houve no ISCTE, fiz uma comunicação ao Congresso, está a publicar online, onde diz exatamente, vou no sentido que a educação para o desenvolvimento é uma das vias para erradicar pobreza, num mundo cada vez mais desigual, onde, quer nós queiramos, quer não, independentemente da nossa linha política, o Marx tinha razão e, por alguma razão, neste momento, já há marxolos, marxistas e marxianos, aqueles que têm vergonha de serem marxistas, portanto, Marx só, marxolos, os que não marx, marxianos, os que concordam, mas que não são comunistas e, portanto, não são marxistas. Mas ele tinha razão e um dos problemas do mundo não é mais do que um problema da simetria na distribuição da riqueza. Este é o problema do mundo, não há outro. No meu entender, este é o maior, porque se todos nesta sala chegarmos ao fim do mês e tivermos uma conta bancária igual, de certeza que vamos estar muito mais próximos uns dos outros. As grandes barreiras que existem neste momento no mundo são barreiras económicas e o ensino e a cooperação no ensino, e aí, mais uma vez, estamos de acordo, pode ser uma porta para acabarmos com isso. espero que o Movimento Internacional de Lusófonos crie uma secção para esta área onde se possa explorar melhor este evento, porque aquilo que para mim é importante no futuro do desenvolvimento dos países lusófonos e de toda a comunidade era começar a haver intercâmbio dos próprios licenciados. Uma proposta a apresentar é que, uma vez, Angola, Moçambique, por aí fora, neste mês, o Sr. Presidente de Angola está lá em cima do Guambo do Banco a tentar desenvolver a agricultura, precisam técnicos, por exemplo. Em Moçambique, passas a mesma coisa em Cabo Delgado e no Meassa. Porquê que os alunos que acabam aqui as suas licenciaturas nos três primeiros anos ou nos dois primeiros anos pela escolha não se deslocam para lá? Está a acontecer a nível das professores primárias nesse Congresso de Estudos Africanos que acabam de estar a Escola de Leiria representada pela sua diretora onde a maior parte das professores primárias de Leiria estava a acabar por ir para Timor Múnios para a Guiné também. A nível dos liceus a mesma coisa portanto, a proposta que eu deixo e para não manipulizar mais isto porque eram horas agora de conversa é que para além da circulação entre investigadores entre alunos entre professores universitários se comece a cansar em explotar que não é explotar seguindo Agostinho da Silva é para um espaço um bocadinho maior que este cantinho aqui explotar aqueles que são os nossos licenciados. Em relação ao Brasil espero não causar aqui nenhuma antipatia por aquilo que me vou dizer mas em relação ao Brasil sinto sempre Cecília Mareles quando diz nós os brasileiros somos os verdadeiros portugueses vocês somos os filhos dos cobardes dos que ficarem tranquilos muito bem Carlos isso é um reto que eu desde já sei acho que será o caminho natural do NIL gradualmente ir criando plouros o NIL política e económica lusófona é necessário o futuro mas há uma união europeia política e económica lusófona nós falamos da União lusófona disso várias vezes que é o problema económico dos países angolano e por aí fora dos nossos países é a colocação dos seus produtos e das taxas altricárias era nós entre todos deixarmos de ter taxas entre os países lusófones esse seria o caminho está a ouvir com a atenção espero que a CPLP possa lançar esta deixa-nos ter taxas para que os nossos produtos possam e num momento destes em que a própria União Europeia eu não queria ir para aí para falar de uma coisa que se chama round single e ali menos round mulher porque a senhora conseguiu a senhora conseguiu o outro o senhor não conseguiu eventualmente nós começamos a contar produtos nacionais e produtos lusófones penso que este é o bariótipo onde eu posso dizer isto sem correr no comigo daqui não muito pelo contrário e como sabes e como todos sabem a declaração de princípios objetivos de um mil fala expressamente de uma união lusófona que obviamente se fará gradualmente pelo profundamento da CPLP pelo reforço dos laços entre estes países a todos os níveis e um mil essa também é uma marca distintiva de um mil redimente de outras entidades não haja apenas no plano distintamente linguístico ou cultural mas também defende expressamente que esse reforço dos laços entre os países lusófones se deve fazer também no plano económico social e político portanto nós temos essas valências em termos da orgânica interna de facto à medida que o mil for crescendo naturalmente se vão criar secções que estarão mais focadas sobre cada uma destas facetas mas à partida nós defendemos isso essa união lusófona não é apenas uma questão linguística não é apenas uma questão cultural uma associação mais forte do termo cultura tem essas dimensões também aliás e se nós defendemos este futuro da Cplp se defendemos tão fortemente este caminho da convergência lusófona é porque exatamente encontramos nela um potencial também económico nós nunca tivemos nenhuma repugnância por essa dimensão ao contato das entidades que acham que a lusófonia é uma questão meramente romântica e não se deve preocupar com essa questão das trocas económicas ou comerciais nós achamos que exatamente as pessoas precisam viver ter o seu emprego portanto as trocas comerciais no espaço lusófona são de um dever são de enaltecer e nós também temos feito isso às vezes perante a compreensão de algumas pessoas mas enfim vejo outras pessoas o Galmar a senhora antes de mais perguntar a pessoa lá ah mas agora também no conselho sim como estão não é que faço é das palavras gostei de ouvir a mesa com certeza e já vou darei quando for a altura do debate mas subscrevi-me de algo que o bem é que é atrás disso e pegando uma coisa que citou agora quanto aos românticos e eu considero uma pessoa romântica por natureza mas quanto aos românticos quando dizem que a lusófonia não pode ser tratada dessas formas acho que deveríamos começar a responder que é impossível descurar a parte económica não deve ser reposida a isso não deve ser impossível descurar a parte económica de todo o espaço lusófona que tem e detém a maior zona económica exclusiva do mundo e a troca pode ser monetária mas a moeda é a lusófonia e isso tem um preço comercial portanto aos românticos acordem porque podem continuar a romanciar o tema mas é impossível descurar uma coisa da outra e não há que ter repúdio concordo mas há grito alto para quem não consegue perceber ainda essa parte não vou interromper mais porque não é desculpa não tem aqui outras coisas para falar mas quando abrimos o debate eu não tinha muito para falar mas neste momento vou-me sentir a dois aspectos porque já foram aqui focados chamo-me de Amar Gonçalves ou de Moçambique e isso aqui é uma coisa para você postar o debate exato existe foi posta aqui a questão da da criação de uma entidade que tutelasse a preparação nesse nível da CPLT mas depois existem questões como a soberania cada um dos estados da CPLT e existem visões estratégicas diferentes tanto dentro dos estados que integram a CPLT por exemplo no caso de Moçambique já existe cooperação a nível universitário a nível da SADC e essa mobilidade que falam já existe na SADC Moçambique sendo um país que neste momento também pertence a Baco Manoel também integra a comunidade francófona e também integra como observador a comunidade da Liga Árabe Liga Árabe Moçambique não é um país árabe mas por razões geográficas e outras não é? ligações históricas por três árabes decidiu integrar também a Liga Árabe portanto neste momento pertence a Liga Árabe como observador também existe cooperação na área de ensino aqui não se fala muito nos passos que cada um desses países tem tomado no sentido da cooperação na área de ensino mas era importante que soubesse portanto enquanto aqui se teoriza os outros vão fazendo vão praticando vão pondo em prática aquilo que diz aqui há anos praticamente antes da criação da Cplp já se falava da cooperação em ensino e entretanto foi feito enfim muito pouco muito pouco foi feito diga-se para a sério entretanto criou-se a Cplp e continua-se a falar e há reuniões ministeriais já por setor de cooperação mas o que eu vejo na prática e aqui existe uma doença da estatística para medir o que é que foi feito o que é que não foi com sucesso em relação à área do ensino eu não vejo absolutamente nada que saia para que as pessoas saibam o que tem sido feito o que já foi feito e o que tem sido feito em Portugal em 2001 existia em Moçambique um déficit uma falta de professores dois mil professores precisavam de Moçambique formados que não tinham e o que é que foi feito isso foi público houve um embaixador que veio a terra gritou bem alto precisamos de dois mil professores nada foi feito o que aconteceu foi que Moçambique assinou um acordo com Cuba e Cuba disponibilizou professores cubanos e lá estão se entretanto foram diminuindo foi porque formaram professores moçambique e foram sendo substituídos portanto eu aqui apelava simplesmente é que as pessoas passassem a pôr em prática o que durante anos teorizaram e continuam a teorizar quando os outros passam imediatamente da teoria prática avançam logo com os programas de recuperação e não perdem tempo e aqui passamos o tempo todo com esta quantia da teoria por teoria por teoria e não saímos daí era só isto para completar a primeira ronda de intervenções daria a palavra o Dr. Alberto Araújo e o Dr. João Quimfonso depois a prova a segunda ronda de intervenções Salve Alberto Araújo quando Espanha ou Portugal e Espanha entraram na comunidade europeia estavam em Roma e desciam formar mais dois salvos para a família e fizemos identificados esta opção e fizemos que a gente passaram a partir de uma vez de aula e desde então que continuem a fazer as primeiras aulas da importância da educação do mar e da educação da união econômica da IPLP e hoje encontro uma situação que realmente temos a Dra. Sandra e um representante da IPLP e creio que é importante pensarmos nesta união econômica europeia da união econômica de S&P como parceria ou como alternativa à união econômica europeia pareceria no sentido que quando se modificou independente eu defendia o meu grupo de associação de manhã dependemos que Timor devia optar pela língua portuguesa e de optar pelo escudo como moeda mas infelizmente quem está a ajudar a reconstruir o país é a ONU e a ONU é dominada pelos exemplos saxónicos daí que nós temos em Timor uma pressão constante da língua inglesa em Timor e temos a moeda dólar americana e tem a percepção de uma neocolonização anglo-saxónica em Timor com o perigo de uma autocolonização dos blocos timorenses de que é importante nós pensarmos numa União Econômica da Cplp como parceria ou como alternativa parceria no sentido que eu vou dizer e alternativa no sentido da ruptura da União Econômica Europeia ou então aproveitando desculpem esta minha observação pessoal aproveitando esta ocasião da crise a saída de Portugal da União Econômica Europeia de forma a Portugal reconquistar a sua autonomia econômica financeira para porventura se a União Econômica Europeia continuar ou Portugal tornar a entrar na União Econômica Europeia em tal constituto de rico e não de pobre e para isso sem dúvida que os recursos humanos são importantes porque sem recursos humanos temos ou petróleo diamantes ou ouro que esses infinitos não são materiais mas também humanos na Cplp e temos ainda o Estatuto de Terceiro Mundo o Estatuto de Pobres isto fere-me como membro da Cplp sou membro conselheiro do Mil e fere-me profundamente eu gostaria de nós sairmos o mais cedo possível aproveitando esta crise para redescobrir a nossa identidade cada um cada país a nossa identidade comum da Cplp e afirmar-nos como um país rico neste mundo em luta pela globalização onde tenho participado em conferências na Academia de Ciência diziam dos professores que na globalização há globalizadores há globalizados e se Portugal e se a Cplp não trabalhar vai ser globalizado e não globalizador Obrigado Obrigado é que leva a um progresso objetivo e claro e queria apenas referir em termos do espaço da lusofonia várias notas que já foram dadas aqui durante este debate a questão do espaço geoestratégico e geopolítico lusófono que é o maior do mundo e é verdade a nível do futuro Mara Nostra onde os romanos é o Atlântico para nós o espaço de civilização ocidental com os países emergentes do Atlântico Sul efetivamente no nosso país para já não dizer no resto da Europa ninguém sabe que as áreas de responsabilidade atualmente só do Estado Português compreendem mais de metade o Atlântico Norte a nossa área de busca e salvamento de Santa Maria passa muito a sul de Cabo Verde a Noroeste pega com o Canadá isto depois somado às áreas de responsabilidade brasileiras angolanas guineenses São Tomé Cabo Verde por aí fora digamos sobram uns restinhos para os Estados Unidos e para o Canadá e para aqueles Estados ali à volta do Golfo Neste São áreas de exploração dos cursos ou só para os Estados Unidos estou a falar áreas de responsabilidade de busca e salvamento marítimo são as maiores de todas depois há também a proposta que foi já aceita pelas Nações Unidas de expansão da zona económica explosiva que pode ir até às 350 milhas e neste momento com a ZEE das 90 milhas só Portugal tem 18 vezes mais território marítimo do que continental e com esta expansão tudo terá de chegar a 20 vezes mais e isto também é um número que choca e lá como eu digo não há eco nem na nossa imprensa nem no resto da Europa mas devíamos começar por nós próprios a nossa zona económica explosiva só Portugal é maior que todas as outras da União Europeia juntas e por isso esta pressão já foi dito não é só anglo-saxónica é anglo-saxónica por um lado e franco-germânica por outro para potenciarem os seus passos geoestratégicos e aniquilarem 900 anos de história e de cultura e que ao fim e ao cabo difundiram de uma forma talvez menos assertiva mas mais duradoura uma cultura europeia e cristã pelo resto do mundo eu prefiro cristã porque também é importante e foi essa a base da expansão e para terminar como comecei por dizer que sou preguiçoso e gosto de partilhar as coisas nós fazemos cooperação imediatamente desde logo a seguir à revolução primeiro conseguimos acolher todos os tanto naturais de cá como naturais de lá do espaço lusófono das antigas colónias que quiseram vir para cá foi um trabalho mesmo a nível histórico notável um país com 9 milhões de habitantes apoiou mais 1 milhão e cá estão e ninguém passou fome a seguir à independência das antigas colónias e muito pouco tempo depois começou-se e está em marcha e é provavelmente o ramo da cooperação mais eficaz e com mais lições aprendidas com praticamente todos os países da lusófonia que é a cooperação técnico-militar e isto não é referido e vocês vão-me desculpar não é por um ser militar mas os militares não têm tempo para grandes palestras nem para grandes coisas porque senão vai partir do inimigo portanto e normalmente fazem as coisas bem e com pouco dinheiro daí a minha sugestão que o mil como tem estado a funcionar e bem em rede não é para estar a criar mais entidades nem mais organismos nem mais institutos é pegar cirurgicamente em quem sabe o que e por toda a gente a falar uns com os outros porque é assim que nós podemos conseguir fazer as coisas bem e com pouco dinheiro muito bem eu lembro-me a João Piafoso que o senhor sabe isso que uma das nossas propostas até mais emblemáticas daquelas que nós defendemos em primeiro lugar foi exatamente a constituição de uma força lusófona de manutenção de paz eu posso falar contigo que tem umas tecnicidades para responder a situação que se devia em Timor-Leste e depois na Guiné-Bissau isto é também uma sugestão aqui ao nosso digníssimo representante da CPLP para exatamente abrir estas portas de diálogo com os organismos do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas que ordenam a cooperação militar para todos os ramos que efetivamente há ali lições apreendidas de bloqueios que poderão surgir nas outras áreas de cooperação que já foram resolvidos anteriormente portanto a excusa de estar a estudar novamente no assunto já tem resoluções anteriormente agora vou dar a palavra à mesa sem que há outras intervenções mas o debate até agora começou portanto sim, sim, posso perguntar realmente foram feitas foram feitas muitas observações eu tomei algumas notas enfim, com algumas não concordo com outras concordo isso é perfeitamente normal portanto permita-me de se chamar camarada camarada que acabou de intervir falando de uma questão que é muito que é muito que é muito próxima da Cplp que é a questão da paz e segurança e particularmente a situação na Guiné-Bissau não tanto Timor teve outro contorno não é? portanto estavam lá as Nações Unidas mas na Guiné-Bissau portanto exiziu-se muito da participação da Cplp enquanto instituição que podia normalizar a situação e não aconteceu portanto eu recordo que nesta altura a Guiné-Bissau tem uma força que é constituída por angolanos portanto que é uma força que é missão e na altura que mais Moçambique que mais a Guiné-Bissau precisava da participação da cooperação portuguesa no caso Portugal invocou questões de direitos muito e permitiu que a situação se fosse degradando 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 e até que apareceu Angola fazer uma cooperação bilateral e nós demos o chapéu de uma cooperação multilateral no caso da Cplp e a situação normalizou-se portanto esta questão da cooperação dentro da Cplp é uma questão muito sensível mas eu gostava de chamar a atenção para dois aspectos por um lado nós temos a Cplp enquanto uma estrutura com personalidade jurídica própria que é o secretariado executivo da Cplp pois temos Estados Unidos que tem a sua própria estrutura tem uma conferência de chefe de Estado tem reuniões ministriais tem os seus órgãos tem o seu mecanismo ora o secretariado executivo enquanto instituição com personalidade jurídica própria recebe o mandato dos órgãos da Cplp Estados portanto quer dizer que não tem iniciativa própria em matéria de cooperação quem tem essa iniciativa são os próprios Estados portanto a Cplp será aquilo que os Estados declararão portanto o secretariado executivo é uma espécie de mecanismo que vai fazer um follow-up das decisões tomadas pelo ministro não sei se porque isto é fundamental que se diga por exemplo o colega lá atrás falava da questão do camarada falava da questão das taxas por exemplo no caso das taxas da alfanduária eu na minha introdução na minha introdução falei daquilo que nós chamamos acordos de Brasília os acordos de Brasília são acordos de Estados e nesses acordos nesses acordos de Brasília há uma série deles relacionados com a circulação de pessoas e há um dos acordos que é um acordo sobre a solução da dupla de tributação quer dizer que em determinadas áreas não há taxas eu dou um exemplo concreto um exemplo concreto um cidadão goleiro aqui se quiser prorrogar o seu o seu estatuto de residência o seu cartão de residência antigamente era capaz de pagar enfim sei lá subinhamos 200 euros ou 300 euros hoje não paga absolutamente nada paga as taxas de emissão o mesmo acontece com o Portugal mas temos Moçambique que alterou essas taxas está vendo alterou essas taxas não obstante existiu o acordo que vincula todos os países portanto quer dizer o quê? que os Estados têm que dar as orientações ao secretário executivo da Cplp mas o secretário executivo da Cplp não as pode implementar sem o consentimento dos Estados há aqui uma espécie de subordenação entre a Cplp dos Estados e o secretário executivo enquanto a estrutura tem personalidade jurídica própria é apenas só um parênteses sobre este ponto não não é não se responda portanto é apenas um exemplo que eu queria dar não é de forma alguma eu concordei com grande parte das coisas que fiz concordei e tomei muito boa nota esta questão por exemplo e agradeço-me de ter referido que é a cooperação que existe em matéria de ensino através das instituições académicas de ensino superior ela efetivamente existe quer dizer falou sobre algumas mas eu falo sobre uma que é fundamental que é no domínio da saúde portanto a Cplp faz hoje um mestrado na área da saúde na área da saúde em colaboração com a Universidade de Guimba ou a Universidade de Porto que é feita na cidade de Pair portanto e o financiamento desse mestrado é feito pelo IPAD e pela Unidade Europeia portanto só para ver mas de que maneira é que isso é possível porque os Estados dão esse comitamento a Cplp e a Cplp controla gera e aqui eu retomo a questão da proposta feita pela setora quando se referia à questão das assessorias elas existem só que elas não são profissionais uma delas não é profissional um exemplo concreto nós temos uma assessoria na área de cooperação e grande parte dos projetos de cooperação na Cplp são geridos por essa direção de cooperação que tem uma relação muito próxima com o Instituto Camões com a Lubenca com empate e temos outra assessoria nós chamamos-se de direção que é a direção do Língua e Promissão Cultural mas ela não é profissionalizada nem pode ser porque não sei se sabem onde é que funciona a Cplp a Cplp funciona na Lapa uma zona nova muito lindíssima mas nós temos uma decisão do chefe de Estado de que temos que profissionalizar a Cplp mas como se não temos uma série de condições do poder recebendo funcionários aí está a responsabilidade de Portugal porque no Acordo 7 Portugal devia decidermos as instituições e condições por forma que a Cplp pudesse abarcar a tal ambição que nós todos aqui falamos portanto o problema é diríamos que os principais responsáveis pela situação eu penso que a situação é muito boa da Cplp 15 anos fez-se bastante coisas poderíamos ir um bocadinho mais longe certamente poderíamos mas os Estados são os principais responsáveis pelo andamento da própria Cplp portanto isto é importante que se diga porque a Cplp será sempre aquilo que os Estados quiserem que o seja portanto porque não pode haver o Brasil a dar na Cplp nem em Portugal eu estou a fazer um estrado aqui em Portugal tive hoje uma aula de manhã e estivemos a falar no problema da competitividade que tem muito a ver com a questão do saber com a questão enfim das qualificações e gerou-se um debate e dizia-se que Portugal estava a perder alguma competitividade não obstante fazer imenso investimento em matéria de avanço tecnológico e então eu apenas para brincar dizia que o problema de Portugal e da Europa é mais ou menos idêntico ao problema do Benfica e o problema de futebol em Portugal e eu dizia o problema do Benfica é o Porto o problema da Europa é a China nós nós temos que entender que há uma mudança enorme em matéria de geopolítica geopolítica hoje a China tem a mesma qualificação que tem a Europa tem um mercado maior tem maior capacidade de exportação de capitais produz tudo a muito baixos custos as pessoas não conseguem competir o colega de Moçambique quando falou dos professores cubanos óbvio eles vão para os nossos países com a mesma qualificação dos portugueses e fazem um baixo custo óbvio para os nossos países é melhor tempo cubanos do que temos porque não se prejudica o nível de informação do meu ponto de vista prejudica-se mas portanto para as entidades políticas talvez não se prejudiquem nós temos imensos comandos a cooperarem com nós o quadro de acordos de cooperação não só na área de ensino mas nas áreas de saúde de outras áreas de saúde na área de saúde por exemplo é que esta questão é fundamental é fundamental que se entenda bem que a CPLP será sempre vou repetir outra vez será sempre aquilo que se quiser portanto aqui o camarada falou da questão da zona da zona exclusiva não é? isso é uma questão fundamental eu recordo que nesta altura Angola está na presidência da CPLP antes de Angola era Portugal e uma das prioridades da presidência portuguesa era o mar tanto mais que há uma declaração sobre o mar e no esplendor dessa declaração surgiu uma cooperação que permitiu que Portugal e os diferentes países da CPLP criassem condições para fazer estudos e alargarem a plataforma alargarem as tais mais 150 mais 150 poderá ser as 205 exatamente mais 150 milhas aos 205 que já existem nos termos da convenção exatamente nos termos da convenção que existe não basta isso e depois é preciso ter capacidade para explorar os recursos que aí existem é preciso pensar no que uma milha depois ou pouco tempo pouco depois também temos ter capacidade de poder explorar sob perigo de sair lá outros países com maior capacidade que nós em poder explorar esses recursos são imensos de formas que eram apenas as notações que eu queria fazer porque penso que as questões colocadas foram questões muito pertinentes só para recordar uma coisa eu falei aqui da questão da China foi apenas uma questão de simbólica não é? porque hoje a China tem muito peso é a segunda economia mundial e não nos esquecemos não nos esquecemos quando a China quiser é a primeira 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 basta ver que a China hoje detém 95% da dívida pública americana se eles vendem essa dívida acabou a gente a segunda vai ser o Brasil agora isto está é outro o Brasil é a membro da CQP então temos que desenvolver de sinergias temos que dizer sim senhor a CQP é forte mas os países têm que eu vou lhes dizer que nós na CQP isto estou a dizer em off record nós na CQP já andamos há 3, 4 anos sem aumentar o orçamento da CQP temos decisões da CQP a CQP está em relação ao paz na Guiné-Bissau como sabe é uma situação que não é só a situação de paz em si é a questão também de desenvolvimento e aí desenvolvimento isto é crescimento pelo menos e aí é fundamental a cooperação que a Guiné-Bissau tem com o Brasil com o Portugal com o domínio das Forças Armadas com a Angola particularmente é fundamental mas se o secretário executivo quiser executar as atribuições que resultam das conferências internacionais e da própria conferência do seu estado em relação à Guiné-Bissau ele faz 3, 4 viagens à Guiné-Bissau e o orçamento acabou então é incontordável esta questão financeira é fundamental que a gente é óbvio que como dizia o colega moçambicano é bom teorizar mas se nós formos pragmáticos digamos Moçambique por exemplo tem uma cooperação excelente com o Brasil é matéria de combate ao ciber é fundamental quer dizer todas estas coisas são feitas num quadro de decisões que são tomadas a nível da CPAP quer dizer há uma realidade pátria que nós temos conhecida e aí talvez o problema do déficit de informação o problema de muita informação não está disponível não está visível talvez prejudique um bocado por vezes a nossa interpretação sobre aquilo que é assim é uma parte da informação sim sim mas não só estamos a falar em questões distintas é evidente que há coisas feitas se não houvesse é que seria de lamentar e vai haver coisas feitas mas o debate não é esse ou aquilo que eu quis dizer ou o que queremos dizer penso que não é esse além de haver ou não haver coordenação e ao mesmo tempo não haver coordenação não há divulgação estamos a falar em coisas concretas e agora vindo aqui para o campo do ensino superior da investigação nós olhamos para programas efetivos como é o exemplo do Erasmus mas não falo só do Erasmus o programa Albã por exemplo que foi extinto era especificamente para o ensino superior para a mobilidade temos FCT CAPES eram outros programas que neste momento não estão em funcionamento estão extintos estes programas nós estamos a falar de coisas concretas eu sei a minha universidade até dá certificados de habilitações ou tem passa são eles responsáveis pelas licenciaturas em Angola no caso da Metodista mas não estamos a falar destas questões que estas existem e vai sempre a vendo porque é o que eu estou a dizer é uma questão individual o vice-leitor anterior era amigo de alguém da Metodista que fizeram uma cooperação e essa cooperação deu para que a Universidade de Hebra que venha tutelar e que dê portanto os certificados e continuamos a cooperar neste momento e muito bem eu louvo mas eu não estou a falar dessa cooperação essa é outra cooperação que nós fazemos eu estou a falar é que se criam organismos tutelados efetivamente que é para haver a tal divulgação e ser aberto a todos porque se eu for e todas as universidades têm um gabinete de relações internacionais e se for ao meu gabinete de relações internacionais mas se for à faculdade dentas e outras com que eu tenho cooperado até e perguntar eu quero um programa para mandar os meus alunos para se poderem concorrer para o ano para ir para Moçambique ou para ir para Angola para ir para o Brasil e eu também quero ir para lá eu não tenho eu neste momento por exemplo se tenho vou e tenho que cooperar e tenho feito sabato já fiz três duas no Brasil e uma em Macau eu vou com uma bolsa da FCT e estamos a falar dentro do espaço mesófilo que não aumenta há 10 anos por exemplo são 700 euros enfim isso vai havendo mas nós não estamos a falar daquele pouco que existe estamos a falar é de que é necessário criar um dinamismo que venha e já que algumas destas bolsas neste momento não existem que é o programa alemã e que era só com o Brasil não era com toda a CPLP era só Portugal e América Latina não tinha África FCT Capos também era só Portugal com o Brasil era América Latina em geral é só com o Brasil e de resto eu se for para Angola peço uma bolsa aqui à Rubenca que já não dá neste momento por exemplo já não paga viagens a docentes para poderem se deslocar terminaram com um apoio a docentes para participarem seja em congresso seja o que for a não ser que chegue num âmbito de algum protocolo específico de resto nós não temos qualquer tipo de cooperação isto eu digo agora é evidente que as pessoas vão porque vão estabelecer individualmente mas não é isso que o país precisa nem a CPLP a meu entender precisa eu sei por exemplo se quiser ir na França no âmbito do programa Erasmo sei que todos os anos em janeiro ou fevereiro abro um concurso eu candidato e a seguir vou pronto e todos os anos eu posso ter isto programado ou dois em dois anos ou três em três anos e os alunos vão agora dentro da CPLP não me parece que haja isso há cooperação efetivamente eu digo que não há eu vou para o Brasil para a África mas não vou no âmbito de nenhum nenhum programa e é nisso que estamos nós a falar é nessa necessidade se nos quiser fortalecer é isso eu mesmo nas universidades brasileiras digo que são algumas que eu conheço raramente se encontra um aluno português não estou a dizer que não se encontra não se encontram encontram mas raramente no entanto aqui nas universidades portuguesas há muitos alunos brasileiros ainda bem e há muitos africanos ainda bem era isso que nós queríamos até que viessem muito mais agora nós também gostamos de ir e ir com bolsas que nos dignifiquem também com programas que nos possam dignificar lá fora está bem e que isso neste momento porque as instituições públicas ou porque estão falidas ou porque não têm já condições de sustentar o caso do pagamento ou de sabáticas ou de pós-notramentos ou de outras bolsas nós estamos limitados e não vamos portanto e isto não se faz portanto parece que não há eu confesso não há há é uma cooperação entre aspas individual sobretudo individual até porque e se nós fôssemos perguntar a reitorias a maior parte das universidades com quem querem cooperar a nível internacional nós teríamos uma resposta Estados Unidos da América ou Europa a grande maioria e porque acha até enfim pouco importante não fundamental a grande maioria do reitor penso eu para aquilo que eu vou perceber participar ou colaborar com países africanos ou até a nível do Brasil porque a excelência na grande maioria dos nossos académicos penso eu que vem sempre ou dos Estados Unidos da América ou da União Europeia ou da maior parte dos países de alguns países da Europa para isto parece-me que é aquilo que existe e era isso que nós teríamos que combater era efetivamente destornar de alguma maneira isso e há uma outra coisa que nós aqui não falámos e que também é importante falar que é a questão que está ligada com a questão do português eu pronto poderia gostar de ver uma participação mais direta e mais ativa de Portugal e acho que sim que deveria fazer ou o padrão português do padrão de Portugal acho que sim mas também não se exclui de forma alguma ao Brasil pelo contrário essa questão nunca se deveria colocar quando se abre um concurso não interessa se é um padrão brasileiro ou se é um padrão português mas há concursos que fazem isso fazem mas faz esta distinção abrir um concurso o professor tem que ter padrão português ou padrão brasileiro isso de facto não deveria existir mas já que tocaram aqui na questão da China isso eu também conheço um bocadinho a realidade Macau a dizem e na internet enfim algumas referências a isto fez mais a China nestes 10 anos pelo ensino do português na China em Macau do que fizemos português em 500 anos eu não tenho também provas e de facto também não posso dizer se isto deve dar ou não agora eu sei que na universidade de Macau que falamos na antiga universidade da Ásia não estou a falar nas outras na católica e no politécnico que também têm eu sei que há muita procura do português mas mesmo muita procura pelo português até do lado do continente de Izoá onde até é católica que vai elecionar o português porque não tem havido por parte do Estado português um apoio um reforço no ensino do português e sei que o reitor da universidade de Macau esteve cá há pouco tempo e disse que iria fazer da universidade de Macau ou na universidade de Macau o departamento português um dos maiores departamentos oxalá que sim agora vamos ver até que ponto também haverá ou não haverá influência de parte ou de Portugal ou da CPLP porque efetivamente isso acontece agora podemos questionar porque é que a China quer o português porque é que é aprender claro que não é por uma questão de estar mais ou menos da língua não estamos a falar nessa questão mas o certo é que há uma inércia isso eu constato e acho que qualquer um pode constatar que efetivamente existe esta questão os leitorados fecham a grande maioria penso que Ramões fechou ou estruturou e tirou muita coisa a nível dos leitorados por exemplo a questão da Guiné Equatorial não é? que quer também aderir à CPLP então não foi mas talvez em breve possa estar por acaso já alguém está ou já alguém fez alguma coisa ou se pensou eu já vi de facto no site tudo limpado políticas que foram pensadas mas eu pergunto e concretamente já se fez alguma coisa a nível do português por exemplo do ensino da cooperação como se ele quer pertencer à CPLP se nunca falou português e o que é que fez o Estado português ou a CPLP a nível da língua por exemplo nós não estamos a falar da economia porque também tem de ser estes dois últimos anos tem feito muito sim mas em termos de lixo professor eu posso dar de lixo dois exemplos portanto a decisão da Guiné Equatorial de entrar para a CPLP é uma decisão de quatro três anos quatro quatro anos atrás Angola tomou a presidência em 2010 portanto aí devia-se ter consumado a entrada da Guiné Equatorial mas nós temos estatutos nós temos o estatuto deles para entrarem tem que ter o português e tem que absorver portanto ou melhor acomodar o acervo de toda a CPLP o seu ordenamento jurídico nacional sim então aí coloca-se o problema porque a Guiné Equatorial ainda é um país que tem a pena de morte portanto os países da CPLP não têm a pena de morte uma dita jurídica claro enfim há uma certa de requisitos que eles têm eles têm que se conformar com os estatutos então há uma decisão da reunião do ano do chefe de Estado que orienta o secretário do secretário executivo da CPLP para negociar com a Guiné Equatorial um programa que os permita conformar-se com o estatuto da CPLP e esse programa está em marcha por exemplo em matéria da língua por exemplo eles adotaram o português como língua oficial o Presidente da República tem um exemplo um explicador de português que é um cidadão brasileiro o Instituto do Dr. Gilberto tem um convênio com a Guiné Equatorial no sentido da promoção da língua portuguesa porque isto é uma coisa que não se faz o dia e a noite por isso tem e tem inclusive os dois portanto a Guiné Equatorial e a CPLP por via do Instituto está nesta altura a fazer uma pesquisa natureza científica sobre o crioulo do Ambu que é assim que eles são para ver que apropriação histórica existe em relação ao português portanto e em função desses resultados esses resultados serão fundamentais porque não é a meta mas a próxima cimeira da CPLP que será em Maputo em 2012 vai decidir sobre a entrada ou não da Guiné Equatorial para já então os resultados dessa investigação vão ser fundamentais porque por aí vai-se ver em que medida é que o português é que a cultura a ligação da Guiné Equatorial a Portugal existe ou não existe que impacto é que o português pode ter na sociedade da Guiné Equatorial enfim há enormes progressos em matéria de promoção da língua e da cultura historicamente existe pois mas existem que se provaram não o que eu digo é que os programas estão a ser implementados eu próprio estive há três meses atrás na Guiné Equatorial com o embaixador de boa vontade da CPLP que é o antigo embaixador é o embaixador de Santo Pé perdão da Guiné Equatorial que também já foi secretário executivo da CPLP e nós conferenciamos com os estrangeiros da Guiné Equatorial podemos tomar contacto com muita coisa que está a ser feita na Guiné Equatorial de tal forma que eles estão a rever a Constituição no sentido da plural estão a fazer imenso porque essa matéria de direitos humanos mas é óbvio que há coisas que têm que ser feitas que precisam de tempo precisam de tempo para serem feitas porque se nós é óbvio que eu pessoalmente penso que nós temos que um artigo 6 dos estatutos que exige que os estados que querem entrar com a CPLP portanto não é só Guiné Equatorial são outros eles se conformam com os estatutos da CPLP mas atenção que esta questão dos direitos humanos é uma questão muito polémica nós hoje temos estados que temos por exemplo a Líbia que está na situação que está e que há dois anos atrás foi presidente da Assembleia Geral foi presidente do Conselho dos Direitos Humanos quer dizer é para vermos como é que são as coisas formas que por ver se pode ser excessivo mas outras vezes é perfeitamente fundamentado eu me recordo que a Amnistia Internacional a Seção Portuguesa é uma das associações portanto eles são observadores consultivos juntos da CPLP fazem uma operação idólica para que estas questões de direitos humanos sejam vistas na Avenida Equatorial antes de se tomar uma decisão em relação à sua adesão à CPLP Sim gostava apenas de dar mais um apontamento parece que ficou explícito aqui que para além de todas estas questões que nós aqui focámos a questão da comunicação é essencial e penso que talvez também a CPLP poderia chamar a si e algo que a professora Maria Deus disse logo no início se nós consultarmos a página da CPLP nós não encontramos informação disponível talvez estas pequenas comunicações estas pequenas informações e notícias daquilo que se vai fazer no espaço lusófono seria importante partilhar acabámos de constatar que afinal há cooperação que se faz há programas que têm sido feitos há exemplos experiências de vida que podem ser partilhadas e que tudo isto nos pode levar a uma otimização de recursos uma otimização de tempo de recursos humanos e não andámos aqui nós como dizia o outro colega de Moçambique a teorizar e podermos partir de experiências já realizadas de experiências de outras pessoas e começarmos dali a trabalhar para a frente de maneira que se eu penso que realmente a educação é importante a CPLP chamar a si esta questão se calhar também seria importante chamar a si a questão da comunicação como forma de divulgar para todos os países membros o que se tem dado a fazer e o que se faz e para isto o meu exemplo em Portugal o exemplo em Timor-Leste o exemplo em Moçambique ser útil para a própria comunidade em si para trabalhar e para podermos avançar assim e para o que se faz e para a próxima e para a próxima